Oi gente, vídeo novo no ar e hoje eu tô aqui com mais um vídeo da série sobre os grandes nomes da moda e hoje eu vou falar sobre o Gucci, que é o criador da grande marca da Grif Gucci que a gente conhece e assim, é sonho de consumo de muitos por aí. Hoje a Gucci engloba um grande hall de produtos relacionados ao mundo da moda mas inicialmente começou apenas como artigos de couro, bolsas, sapatos e cintos mas hoje eu vou falar sobre o criador da marca, que foi o Gucci, o Gucci então se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, dá joinha, ativa o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos novos que entrarem aqui no canal e comenta aqui embaixo qual mais grande nome você quer que eu fale aqui sobre a história aqui no canal e se você sabe de mais alguma curiosidade sobre ele que eu não falei no vídeo de hoje Bom, o Gucci, o Gucci, o GG, ele é italiano, ele nasceu em 1881, ele era filho de artesãos e ele começou por aí sendo artesão foi assim que ele aprendeu a fazer as bolsas e tal, ele começou fazendo chapéus de palha como muitos estilistas também começaram a fazer, inclusive acho que foi o Christian Dior que começou também fazendo chapéus de palha se não me falha a memória, dá uma olhadinha no vídeo que eu já fiz, vai estar aqui nos cards eu acho que ele também começou fazendo chapéus não lembro-se de palha, mas acho que passou por essa fase aí também de fazer chapéus e aí o Gucci, ele fazia chapéus de palha e ele era assim, bem pra frente, quando ele era novo ele resolveu e se aventurar por aí, trabalhou na rede de hotéis Savoy ele trabalhou em Paris e depois ele trabalhou em Londres pra em seguida ele voltar pra Itália e nessa rede de hotéis que ele trabalhou, ele trabalhou como maleiro então ele ficava sempre observando as pessoas que se hospedavam nesse hotel que eram pessoas da alta sociedade, ele ficava muito admirado com os tipos das malas, das bolsas os brasões, as famílias que vinham estampadas nas malas, nesses artigos de luxo e ele ficou sempre muito de olho naquilo que ele achou que era muito legal pra ele poder reproduzir mais pra frente na marca dele e aí ele voltou pra Itália em 1905, já trabalhando com essas coisas de couro e bolsas e tal e em 1921 que ele abriu a sua loja da Gucci, que inicialmente era voltada mais pra parte de selaria, né parte de artigos de cavalo, de cavaleiros e tal, selas, esses artigos e também começou fazendo as malas, as bolsas e os cintos e nessa época e até hoje, inclusive, a própria família ajudava bastante ele a fazer esses artigos e ele prezava muito pela qualidade, pelos bons acabamentos, pela qualidade dos materiais que eram utilizados pra fazer as peças e aí ao longo do tempo ele foi ganhando nome, as pessoas foram vendo a qualidade dos seus produtos e aí foi chegando na alta sociedade e todo mundo queria ter os artigos dele e aí na década de 30 começaram a ver pessoas do mundo todo atrás dos artigos do Gucci sabendo da qualidade que eles tinham e também da beleza das suas peças então aí ele já começou a ganhar o renome nesse tempo aí da década de 30 Esqueci de um detalhe muito importante, essa loja que ele abriu em 1921 era em Florença só que o tamanho da loja não tava dando conta da demanda que ele tinha que produzir então em 1937 ele teve que mudar pra Lugano fazendo uma loja maior, com uma oficina maior pra ele poder fazer todos os produtos que ele oferecia e em 1938 ele também abriu a loja em Roma que é um dos grandes polos de moda, uma das cidades mais importantes quando se fala sobre moda na história, assim, do mundo, né? o Gucci ele teve 6 filhos, e aqui eu vou ler porque eu não consegui declarar o nome de todos que foram o Aldo, o Rodolfo, o Hugo, o Vasco, a Grimalda e o Enzo então depois que ele abriu a sua loja em Roma, os filhos começaram a trabalhar com ele inicialmente o Aldo, o Vasco e o Hugo e aí só em 1951 que o Rodolfo, que era o seu outro filho, entrou também pra ajudar eu não encontrei muitas informações sobre a Grimalda e o Enzo se eles ajudaram, se eles não ajudaram, se trabalharam na Gucci ou não se você souber um pouco mais sobre essa história, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito contente de saber, porque eu não consegui achar muita informação inclusive, informação sobre o próprio Gucci foi um pouco difícil de achar porque não tem muita coisa sobre ele online e tal mas eu gostaria muito de saber, de aprofundar um pouquinho mais na história dele que eu acredito que deve ter sido muito interessante então, em 1938 ele abriu a loja em Roma e aí os filhos trabalhando com ele e tudo mais, é no final dos anos 40 que ele adotou o GG como a sua logomarca que é, hoje eu acho que você vê aquela logo dos 2Gs assim, você já sabe que é Gucci é sinônimo de riqueza, é sinônimo de alto padrão, é sinônimo de qualidade então isso começou lá na década, no final da década de 40 quando ele adotou o GG, que na verdade é Gucci, não é só do Gucci, sabe? eu mesma não sabia porque tinha 2Gs na marca porque eu não sabia o nome do fundador eu achava que era só por causa da Gucci, né? porque era G, aí eu ficava pensando mas Gucci tem 2Cs, por que são 2Gs? sabe, assim, eu ficava... e aí nessa pesquisa aqui me ganhou uma luz e eu descobri por que são 2Gs que na verdade é um pouco óbvio, né? só era preciso ter feito um pouquinho de pesquisa e aí em 1953 foi quando o Gucci faleceu e aí os filhos tomaram conta da marca e fizeram ela ser o que ela hoje expandindo pro ramo da moda de vestuário e tudo mais e fazendo com que a Gucci fosse uma grande marca não só em relação a roupas e tudo mais mas deu um grande valor à marca em si o que tem o nome de Gucci hoje, você já sabe que é seu nome de qualidade e de uma coisa de um alto padrão, de um alto nível e aí vamos falar um pouquinho sobre as grandes criações que ele teve, né? o Gucci, o Gucci teve porque a Gucci em si teve várias mas o que eu encontrei das grandes criações dele que foram icônicas e que até hoje são sinônimos de coisa clássica e de que foram inovadoras na época foi em 1947 que ele lançou a bolsa clássica que tem a alça de bambu e essa bolsa foi lançada na época porque 1947 foi logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né? então tinha a escassez de matéria-prima e tudo e aí ele pensou por que não fazer, usar bambu pra confecção das bolsas e aí ele encontrou um jeito de inserir na bolsa e aí virou uma bolsa icônica todo mundo queria ter aquela bolsa e até hoje ela é uma bolsa clássica que não saiu de linha ainda se você procura por uma bolsa clássica da Gucci essa com certeza é uma ótima pedida porque foi uma das primeiras se não a primeira que teve grande renome mundial mas ainda antes da criação dessa bolsa eu tava esquecendo de falar em 1932, ainda bem antes ele criou, ele criou, né? não criou o mocassim mas ele criou um tipo de mocassim que até hoje é feito pela Gucci e até hoje é sinônimo de bom gosto e de classe e tudo mais que você pode imaginar por ter uma peça Gucci que é aquele mocassim preto com uma aplicação dourada em cima de metal e até hoje é um modelo clássico que é feito não mudou acho que praticamente nada que deve ter sido feito de lá pra cá talvez tenha sido alguma melhoria na questão de conforto e tudo mais mas é um sapato que tem desde aquela época e até hoje é feito do mesmo jeito então essas peças de grandes grifes que tem bastante nome que são peças icônicas são peças assim é engraçado até falar mas parece que ao longo do tempo elas meio que valorizam assim, sabe? é quase que um investimento é claro que é um investimento bem alto e você tem que estar disposta a gastar bastante pra ter esse tipo de peça mas eu acho que se você quer comprar uma peça de uma grande grife e guardou dinheiro pra isso eu começaria investindo em peças que são clássicas e atemporais então esse tipo de peça eu acho que da Gucci seria a bolsa da alcinha de bambu e esse mocassim com a aplicação de metal dourado e depois disso depois da morte dele a Gucci criou várias outras coisas mas como esse vídeo é pra falar sobre o Gucci o Gucci não vou me estender posso falar sobre isso em um outro vídeo sobre a marca que daí tem muito mais outras criações pra falar então se você quer ver esse vídeo se inscreve aqui embaixo me ajuda dá joinha no vídeo ativa o sininho pra receber notificação dos vídeos novos e comenta aqui se você quer saber também um pouco mais sobre a marca em si sobre a marca Gucci espero que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo beijo tchau 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 tchau